Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os V-Bombers, a impressionante força britânica de bombardeiros nucleares da Guerra Fria. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em maio de 1945, a Inglaterra tinha uma larga e muito valiosa experiência envolvendo o emprego de bombardeiros estratégicos, com os britânicos operando mais de 2 mil bombardeiros pesados durante aquele conflito. No entanto, na segunda metade dos anos 40, os bombardeiros equipados com motores a pistão já eram coisa do passado, com o Ministério do Ar publicando em dezembro de 1946 requisitos altamente exigentes para uma nova geração de bombardeiros estratégicos, com as três principais fabricantes britânicas de aviões, a Vickers, Avro e a Handley, apressando-se em apresentar propostas. Em 1953, os requisitos foram alterados, com os britânicos passando a exigir que os novos bombardeiros fossem capazes de lançar as novas bombas atômicas britânicas, com o primeiro a apresentar um protótipo tendo sido a Vickers com o seu Valiant, que voou a primeira vez em 1951, oficialmente introduzido em 1955. Equipado com quatro grandes motores Rolls-Royce RA-28, que levavam o bombardeiro a uma velocidade máxima de mais de 900 km por hora, com alcance de 7 mil quilômetros. Era capaz de levar uma bomba atômica Danúbio de 4,5 toneladas, ou 21 bombas convencionais de 450 quilos cada. No ano seguinte, em 1952, foi a vez da Avro apresentar o seu bombardeiro, o Vulcan, introduzido na Royal Air Force em 1956. Vinha equipado com quatro motores Bristol Olympus, que levavam o pesado bombardeiro a uma velocidade máxima de mais de mil quilômetros por hora, com o alcance a uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora, que podia chegar perto dos 4.200 quilômetros. Tinha uma capacidade de transporte de bombas semelhante à do Valiant, podendo lançar uma bomba atômica Danúbio, ou 21 bombas convencionais de 450 quilos cada. A Handley apresentou o Page Victor no final de 1952, oficialmente introduzido na RAF em 1958. Com quatro motores Armstrong Sidley Safir, não era o mais veloz, alcançando no máximo os mil quilômetros por hora. Mas com tanques extras, era aquele com o maior alcance, podendo voar por mais de 9 mil quilômetros antes de precisar ser reabastecido. E era também aquele com a maior capacidade de carga, podendo transportar uma Yellow Sun, uma bomba nuclear britânica de alto poder de destruição, ou até 35 bombas de 450 quilos cada. No final dos anos 50, esses três bombardeiros ficaram conhecidos como os V-Bombers, dedicados à dissuasão nuclear aérea. Com os britânicos investindo pesado nessas aeronaves, chegando a operar, em meados dos anos 60, 50 Valiants, 70 Vulcans e 39 Victors. Nos anos 50, esses bombardeiros foram projetados com base na estratégia de voo e ataque à elevada altitude. No entanto, nos anos 60, os soviéticos estavam muito avançados em termos de mísseis antiaéreos, obrigando os britânicos a mudarem radicalmente essa estratégia, passando a empregar os bombardeiros em voos de penetração a muito baixa altitude. O primeiro a se estrear em combate foi o Valiant, empregado pela RAF em ataques contra posições egípcias durante a crise do Suez em 1956, com o Vulcan tendo sido muito empregado em 1982 na Guerra das Falklands, em voos de 12 mil quilômetros, que se estendiam por até 16 horas. O Valiant foi o primeiro a ser retirado do serviço ativo em 1965, após descobrirem falhas estruturais graves nas suas asas. Apenas três anos depois, em 1968, diante da evolução cada vez mais espetacular das defesas antiaéreas soviéticas, os britânicos decidiram retirar dos V-Bombers as suas bombas nucleares, repassando a responsabilidade de ataques nucleares estratégicos para os submarinos da Royal Navy, com a Royal Air Force ficando encarregada de ataques nucleares táticos com bombas de pequeno porte, através de caças como panave e a tornado. O Vulcan foi aposentado pouco tempo depois da Guerra das Falklands, com o Victor permanecendo em operação até o início dos anos 90, mas na função de reabastecedor aéreo. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está aqui na descrição.